E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, mais um vídeo aqui pra gente no canal, bem rápido, só pra mostrar mesmo o espetáculo e a maravilha que é a abertura dos botões florais da pitaya. Esse daqui, um botãozinho bonito da pitaya Costa Rica, roxa do Pará, provavelmente esse botão vai abrir amanhã. Eu tenho outro aqui já se desenvolvendo, aqui da Costa Rica, bem produtiva mesmo. E vou mostrar as que já abriram hoje, olha só. Olha aí a visão de longe que a gente tem aqui desse espetáculo. A Costa Rica abrindo suas flores, agora são 8h59, praticamente 9h da noite. E aí nós já temos aqui o espetáculo da flor da pitaya. Olha só, agora há pouco eu vim olhar aqui e tinha uma mariposa sobrevoando aqui, já fazendo o seu trabalho coletando pólen. E aqui, tá aí pra vocês verem aí pessoal. Pra quem nunca viu uma flor da pitaya aberta, essa é a flor da pitaya. Olha só pessoal, que maravilha, um espetáculo realmente, um espetáculo à parte né. Essa planta aqui, uma planta bem jovem, tem um ano de plantada e já dando sua produção aqui. Você pode observar que aqui eu não tenho muitos cladódeos. Tem as pitaya que estão abrindo, as flores na verdade que estão abrindo. E também tem botãozinho floral aqui, espocando. A produção tá começando, olha só. Pra mostrar pra vocês aqui como é, como é lindo né pessoal. Pra gente que cultiva a pitaya, esse espetáculo aqui não tem preço. Olha só que maravilha. Dá até pra tirar uma foto ó. Essa aqui pessoal, a título de curiosidade, essa parte que fica pra fora aqui, é o estigma da flor, que é a parte feminina. É aqui que o pólen é fixado, pra que haja a polinização. E esses, essa parte aquizinha, são as anteras, que é a parte masculina. É onde fica localizado o pólen. Olha só, vou pegar aqui, olha aí. A minha mão fica toda cheia de pólen. É nessas anteninhas aqui, amarelinhas, que fica armazenado o pólen. A gente chama essa parte aí de anteras. Fica armazenado o pólen. Aí o pólen sai daqui e é colocado aqui no estigma da flor. E aí faz a polinização. Mas nesse caso aqui a gente não precisa, porque essa é uma variedade que ela se poliniza. Ela não precisa de polinização cruzada. Ela consegue gerar o fruto com o pólen dela mesma. Por isso que a gente tem essa variedade aqui. Porque quando abre a flor, pode chover. Inclusive já deu uma chuvinha aqui, você pode observar que a flor está molhada. Ela consegue gerar o fruto com o seu próprio pólen. Aqui mais na frente eu tenho outra. Aqui as pitaias aqui em desenvolvimento, pessoal. Essa aqui abriu ontem, essa flor aqui abriu ontem. Já foi polinizada. Aqui ao lado eu tenho as pitaias verdes amadurecendo. Olha só, aqui eu tenho duas pitainhas aqui. Essa aqui já está bem grande. Está amadurecendo bastante. Tem bastante, pessoal. E aqui na frente abriu outra. Vou mostrar para vocês aqui. A lindeza que é essa flor aqui. Flor da pitaias Costa Rica. E aí segue os nossos trabalhos com a pitaias. Muito bonito, pessoal. Vim gravar aqui para mostrar para vocês como é realmente o espetáculo da flor. E se vocês pudessem sentir o aroma dessa flor. É uma flor muito cheirosa. Tem um aroma típico. É um aroma bem exótico mesmo. Que ela é tão bonita e também ela exala um perfume maravilhoso. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. E pedir para você que ainda não é nosso amigo aqui. Para você que ainda não segue a gente. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Aqui a gente fala de pitaias. Olha só que maravilha. Essas duas frutas aqui. Duas pitaias. E um só galho. E um só cladode. E um só esquerre. E já amadurecendo. Olha só. Daqui a uns dois, três dias. Essas pitaias aqui vão estar no ponto de colher. Olha aqui. Essa bem verde ainda. De desenvolvimento. Aqui eu tenho outra já amadurecendo. Essa aqui é pitaias Costa Rica. Roxa do Pará. E aí segue aqui os nossos trabalhos. Flor abrindo. Botão floral aparecendo. Pitaias amadurecendo. Olha essa aqui que maravilha, pessoal. Uma pitaias muito bonita. Saudável mesmo. E é assim que a gente... Quem planta vai colher. E aqui a gente cuida com muito carinho das nossas plantas. Para ter um resultado maravilhoso como esse. Tá certo? Muito obrigado. Só para compartilhar mesmo com vocês aqui. Esse espetáculo que é a gente trabalhar com a pitaias. Se inscreva no nosso canal. Deixe aí seu comentário. Deixe aí sua dica, sua sugestão. E a gente se encontra no próximo vídeo.